Vou fazer minha primeira viagem desde o começo da pandemia, mas calma gente, não me cancelem ainda. É uma viagem com responsabilidade e eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Olá viajantes, tudo bem com vocês? Sim, vou fazer minha primeira viagem desde o começo da pandemia. Confesso pra vocês que eu tô um pouco ansioso, um pouco apreensivo também, porque a gente sabe que não é o momento pra fazer viagens, a pandemia não acabou, mas eu sei também que as pessoas estão cansadas de ficar tanto tempo dentro de casa. Eu, por exemplo, tô dentro de casa desde fevereiro desse ano, quando eu voltei da minha última viagem, em março já veio a pandemia, eu não saí de casa mais. Eu não fui a restaurantes, eu não fui a bares, eu não vi meus amigos, eu saio de casa apenas pra compromissos pontuais, portanto, realmente estou cansado de ficar dentro de casa. Acho que todos nós que respeitamos, que tivemos o privilégio de fazer isolamento social, estamos cansados realmente de ficar dentro de casa. Então, vou fazer minha primeira viagem e o desafio dessa viagem é fazer com que ela seja uma viagem responsável, que eu não me coloque em risco e que eu também não coloque outras pessoas em risco. Então, eu andei planejando essa viagem nos últimos dois meses, no último mês e meio, mais ou menos, e eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz, o que eu vou fazer, pra que vocês também possam planejar as suas viagens com total responsabilidade e total segurança. E o primeiro ponto, logicamente, é escolher o destino da sua viagem, né? Nesse momento, o ideal é que sejam viagens curtas, que exijam pouco deslocamento, evitar, logicamente, centros urbanos e, preferencialmente, lugares menores, lugares com grandes áreas abertas, parques de natureza, vegetação, praias, mas, claro, lugares onde a gente também consiga evitar aglomeração, porque o ponto principal pra você fazer uma viagem com segurança hoje é você evitar aglomeração ou lugares onde tenham muita aglomeração, como praias de grandes cidades ou lugares muito famosos. E o segundo ponto é o meio de transporte. O ideal, nesse momento, é que sejam viagens de carro, porque você consegue ter controle maior da segurança ao seu redor, diferente de uma viagem aérea, onde você vai se expor em aeroporto, se expor dentro do avião, ou uma viagem de ônibus, dentro do carro você consegue controlar melhor a questão de limpeza, de higienização, basta seguir os protocolos de higiene e tá tudo bem. Outro ponto muito importante é também se informar sobre o destino da sua viagem, né, gente? Porque não adianta nada a gente viajar pra um lugar, já tá super difícil programar uma viagem nesse momento. A gente viaja, chega lá, tá tudo fechado, né? A cidade tá fechada pra turismo, você vai visitar um parque nacional e o parque tá fechado. Você vai pra um destino de praia, por mais que não esteja tendo aglomeração, mas a praia tá fechada também, então tem que se informar bastante sobre o destino da sua viagem. Agora, um ponto bem sensível do planejamento dessa viagem é a questão da hospedagem, né? Hotel ou Airbnb, por exemplo. Eu optei por alugar um imóvel inteiro, uma casa inteira no Airbnb, porque eu vou ter controle total da higienização dessa casa, eu vou seguir os mesmos protocolos de limpeza que eu já sigo na minha casa, então, assim, vai me dar mais segurança. A gente também não pode demonizar os hotéis, porque tem muitos hotéis que seguem protocolos muito rígidos de higienização e de segurança também, só que a gente sabe que em hotéis a circulação é maior, existem áreas comuns onde circulam muitas pessoas, por mais que alguns hotéis tenham fechado essas áreas comuns, sempre tem circulação de pessoas, então a chance de contágio, a chance de proliferação do vírus é grande, então, nesse momento, o que me deu segurança para planejar essa viagem foi alugar um imóvel inteiro no Airbnb para eu ter os mesmos cuidados que eu já tenho na minha casa, então isso me deu segurança para fazer essa viagem. E por último, mas não menos importante, né, gente, os nossos cuidados pessoais, né? O uso de máscara sempre, se você estiver viajando, se você for fazer a sua viagem, ao sair do carro, usa máscara, ao sair de casa, usa máscara, se você ficar num hotel, ao sair do hotel, use a máscara, porque é a barreira física que nos protege, né? O frasquinho de álcool gel também sempre, o álcool 70% sempre, deixar os sapatos do lado de fora, isso é muito importante também, inclusive são cuidados que provavelmente eu vou levar comigo para a minha vida depois dessa pandemia, porque esse é o primeiro ano que eu não fico gripado, que eu não tenho rinite, que eu não tenho sinusite, que eu não tenho amigdarite, que eu não tenho nenhuma dessas ites, então, obrigado, máscara! Eu vou levar você comigo para o resto da vida, viu? Pois esse foi o vídeo de introdução do planejamento dessa viagem, os próximos vídeos vão ser vlogs que eu vou fazer ao longo da viagem e no destino, lá em Paraty também, vou mostrar a viagem até lá, vou mostrar também como está a vida em Paraty durante a pandemia e vamos lá, estou super ansioso, a primeira viagem, como eu disse para vocês, não é o momento, mas a gente também está cansado de ficar tanto tempo dentro de casa, né? E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, é muito importante para o voo na janela e vamos lá!